Definição de espírito sofredor. É aquele espírito que fica vagando na terra, que sofre por algum motivo e tem muita dor. Vive chorando, vive vagando e não encontra uma porta de acesso para poder sair desse estado em que ele se encontra. Por isso que nós chamamos muitas vezes aqui na Umbanda, nós chamamos de encaminhar espíritos, encaminhar os espíritos, os espíritos sofredores. Porque são espíritos que ficam sofrendo, ficam vagando pela terra, porque muitos deles não sabem que morreram ainda. Muitos deles pensam que estão vivos. Muitos deles pensam que eles estão ajudando uma pessoa ou outra e na realidade não está. Então é muito importante você entender que essa definição de espírito sofredor é uma das mais corretas possíveis. E quem teve oportunidade de assistir aquele filme Ghost, do outro lado da vida, que estrelou o Patrick Suez, ali ele é um espírito sofredor, vagando na terra, vagando ainda. Então essa é a definição de espírito sofredor. E muitas vezes ele pensa que está nos ajudando e não está. E isso é um espírito sofredor. Espírito obsessor. É um espírito que está ligado a sentimentos negativos. A sentimentos de ódio, de tristeza, de raiva, rancor, que também está vagando pelo mundo. Mas só que por ele estar ligado a esse sentimento de ódio, de tristeza, na maioria das vezes, quando ele está obsedando alguém, obsidiando alguém, ele está transmitindo esses sentimentos de energia negativa para essas pessoas. a quem ele está ali. Logo, é importante você entender que o espírito obsessor não quer te ajudar. Ele sabe que está te obsidiando por causa do sentimento ligado de ódio, a tristeza, de sentimentos completamente negativos. Isso é um espírito obsessor. Espírito vingativo. Vamos definir um espírito vingativo. Ele está também ligado a sentimentos de ódio, a sentimentos de raiva, a sentimentos de tristeza, a sentimentos de retaliação, a sentimentos que é tudo ligado à vingança. Ele busca uma vingança por sentimentos. Ele busca uma vingança por ter sido traído, por ter sido magoado, por não ter sido amado, por não ter sido amparado, muitas vezes. Às vezes, existe uma situação na lei, na lei de causa e efeito, que determinados espíritos de luz não podem ajudar aquele espírito até que ele se encontre. E ali ele fica ligado ao ódio, e ele enxerga que aquele espírito o deixou daquele jeito. E não foi, foi por uma lei da causa e efeito. E aí, nesse caso, esse espírito se torna um espírito vingativo. Ele busca uma retaliação aos espíritos da luz. Ele busca vingança com os espíritos da luz. E muitos dos espíritos da luz, muitas vezes, reencarna. E durante a encarnação, eles buscam achar esse espírito, que sabe que não está mais na espiritualidade, mas que está na carne. E busca símbolos ligados a eles. E quando ele se encontra, ele busca retaliar com toda a sua força. Aquele espírito que está encarnado, com toda a sua força negativa. Definição agora de quiumba. Quiumba é o demônio que nós chamamos. Dentro da Umbanda, nós chamamos o demônio de quiumba. Só que o nosso demônio não tem nada a ver com o demônio judaico-cristão. Não tem nada a ver. O demônio do judaico-cristão, ele te faz você fazer as coisas erradas. Tudo é culpa do demônio. No nosso entendimento, o quiumba, somos nós que atraímos. Tanto o quiumba quanto o espírito vingativo, quanto o espírito obsessor, quanto o espírito sofredor. Nós ligamos porque nós estamos vibrando na mesma energia que eles. Nós estamos vibrando na mesma frequência energética. É claro que ninguém vibra amor. É claro que ninguém vibra coisas boas durante o dia todo. É claro. Em determinados momentos, nós vamos vibrar sim uma energia negativa. Nós vamos vibrar sim uma frequência negativa. E é nesses momentos que esses espíritos sofredor, obsessor, vingativo, quiumba ou demônio, podem se aproveitar dessa sua situação frágil e se aproximar e até mesmo ancorar nos seus campos mediúnicos. Ancorando nos seus campos mediúnicos, aí não tem jeito. Aí somente uma boa conexão espiritual e até mesmo, muitas vezes, até buscar ajuda dentro de um terreiro para poder se livrar dessas situações. Buscar ajuda com espíritos mesmo de luz, para que nós possamos nos livrar. Olha, eu sempre falo aqui nas minhas palestras, nas minhas aulas, que nós, pelo simples fato de ser médiums, nós já atraímos espíritos sofredores. Porque eles enxergam em nós uma luz que enxergam um caminho para ser trilhado e se livrar desse karma de ficar vagando pelo mundo. Então ele enxerga essa luz e fica andando atrás. Então todos nós, médiums, temos essa situação de ficar atraindo espíritos sofredores. Mas não é porque a gente vibra algo de negativo. Às vezes é pelo simples fato de vibrar a luz. E esses espíritos sofredores vão em busca da luz. O espírito obsessor, o espírito vingativo, o que uma, na realidade ele se afasta quando nós estamos vibrando luz. Quando nós estamos em plena vibração espiritual, nós estamos conectados com a espiritualidade, eles se afastam de nós. O espírito vingativo tenta retaliar, mas ele sabe que se ele retaliar ali, existe algo superior ligado a nós, uma força superior ligada a nós, que vai nos proteger. A mesma coisa com o espírito obsessor, a mesma coisa com o quiumba. Um quiumba não vai perder tempo se nós estamos em estado de graça. Se nós estamos em estado de graça conectado com a espiritualidade, ele não vai perder tempo em querer nos atingir. Não vai. Estas são as definições dos espíritos negativos. Estas são as definições dos espíritos negativos.